E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Meu anjo mandou um cachorro. A moça que nos conta esse relato diz que certa vez ela estava voltando com o pai dela de carro, de Belo Horizonte para Brasília. Ela conta que vinha conversando com o pai dela e o pai dela adora contar causos de quando ele ia para Brasília, dirigindo para o avô dela na década de 60 e comendo alguma daquelas besteiras, sabe? Besteira que a gente come em viagem, então. Bom, ela conta que eles estavam numa certa parte da viagem, da estrada, que tinha subidas íngremes e descidas longas, sabe? Uma parte meio maçante, subida, descida. Uma parte meio maçante da viagem, com várias árvores e mato alto do lado da estrada e alguns bons metros à frente deles tinha um caminhão carregando aqueles vergalhões de ferro de construção, sabe aqueles ferrão, assim, que você faz coluna de casa de construção, assim? Aqueles ferrão bem pesado, que às vezes faz pé de banco, sei lá. Aqueles ferros, comprido, que às vezes o caminhão vem carregando, vem até arrastando no chão do asfalto, sabe? Vem compridão. Então, era um caminhão carregado com aquilo. O caminhão estava começando a subir ali aquela parte porque ele estava muito pesado, ele estava muito lento. E ela conta que eles ainda estavam ali antes do meio da descida, mas estavam ali numa boa velocidade. Quando, do nada, saiu um cachorrinho, pequeno, preto, do meio do mato. Saiu correndo e passou na frente do carro. O pai dela, sabendo do amor que ela tem pelos bichinhos, e também por ela já ter passado por dois traumas, por perder dois cachorros atropelados, ele meteu o pé no freio, o carro balançou de um lado para o outro, e graças a Deus que não atropelou o cachorro, que continuou, passou pelo outro lado da estrada, se quase nada tivesse acontecido. Tranquilamente. Ela conta que eles ficaram muito assustados, que o pai dela falou para ela que o que ele fez foi uma loucura, que ele podia ter capotado o carro ali. E quando olharam para frente, viram que o caminhão já estava na metade da subida lá, e eles tinham ficado para trás. Porque precisaram frear com tudo por conta do cachorro. E lembra que o pai dela ainda reclamou que não ia conseguir ultrapassar o caminhão agora, porque ele tinha perdido velocidade. Perdeu o embalo para ultrapassar o caminhão na subida. Quando do nada, dois vergalhões de ferro daqueles escaparam do caminhão, e caíram no asfalto, rolando para o acostamento. Se não tivessem freado por causa daquele cachorro, com certeza eles estariam bem atrás daquele caminhão, afinal o pai dela tinha a intenção de ultrapassar. Ia estar bem atrás do caminhão quando aqueles ferros caíssem. Provavelmente eles iriam entrar no parabresa do carro, entrar pelo vidro, e ia machucar bastante, se não matá-los. Ela conta que depois dessa cena, o pai dela parou o carro no acostamento, e ela nunca viu o pai dela chorar daquele jeito. E ele chorava copiosamente, agradecendo a Nossa Senhora pelo livramento. E pelo cachorro incauto, que passou no meio da estrada, fazendo com que eles freassem aquele carro. E aí eles rezaram uma ave-maria, um santo anjo, e retomaram a estrada. Sem qualquer outro incidente. Ela diz que tem certeza que foi um anjo da guarda que mandou aquele cachorro passar ali na frente aquela hora, porque não era hora deles conhecerem o ao lado de lá, ou de sofrer um acidente. Me conta, gostou do relato? Então, o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo? Sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro.